Olá galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui para mais uma de nossas videoaulas, aqueles vídeos aos quais faz muito tempo que eu não faço e eu estava lendo um livro para poder falar aqui com vocês um pouco sobre esse livro. O livro de hoje nós vamos falar sobre alguns chamam de Goethe, outros chamam de Goethe, agora eu fui ouvir a tradução em alemão, ela vem como Goethe, um negócio bem estranho assim, mas de qualquer forma eu vou chamar de Goethe, mas aí fica a critério da pessoa que está ouvindo a pronúncia. Ele foi um literato muito importante, uma pessoa formada em direito e viveu por volta do século XVIII e XIX. O texto, acredito que o texto principal dele é esse texto do qual eu li, que é esse livro aqui, Os Sofrimentos do Jovem Wetter, ou Os Sofrimentos do Jovem Wetter, como alguns gostam de pronunciar, mas o certo é Wetter mesmo. Em alemão todo W tem o som de V, por isso Max Weber. Então, ele nasceu em Frankfurt, na Alemanha, e foi um cara super importante, porque esse texto dele é considerado o texto que dá início ao romantismo alemão, do século XVIII e XIX. Então, é um texto super importante. A primeira publicação desse livro aqui, ela foi em 1774. Então, a primeira publicação desse texto clássico, Os Sofrimentos do Jovem Wetter, foi em 1774. Qual é o gênero literário desse livro? É um gênero literário que a gente costuma dizer, chamar de romance epistolar, porque é um romance, só que ele é contado através de cartas, de epístolas. Agora, como é que essas epístolas, essas cartas, para quem elas são escritas? Essas cartas, elas são escritas para um amigo dele, o Aigen. Eu acho que essa pronúncia é melhor. O Aigen. Então, ele escreve várias vezes durante o decorrer do ano, pelo que a gente vê pelas datas aqui, várias vezes ele escreve para esse seu amigo contando a história de si, contando a história do seu grande romance, do seu grande amor. Então, é interessante nós observarmos isso nesse livro, porque ele é um romance epistolar. Então, você vai ver cartas apenas de uma pessoa sendo endereçada, endereçadas a outra. Ok. Então, partindo dessa premissa de quem é o autor, o momento que ele viveu, o momento que esse livro foi publicado, o gênero desse livro, vamos à parte, então, que nos interessa, que é a parte das opiniões ou a parte das observações. Algumas observações a respeito desse livro. Antes de eu começar essa explicação, eu gostaria que vocês olhassem aqui, olhem aqui nos meus olhos, eu gostaria de dizer para você, você que tem algum tipo de tendência suicida, tem pensamento suicida, tem algum tipo de angústia que te domina, pessoas com depressão ou qualquer coisa do tipo, eu gostaria de deixar claro que a vida é muito mais do que dor e sofrimento. Ela é também dor e sofrimento, mas não somente dizer que Deus tem um plano na sua vida, antes de qualquer coisa, eu preciso de dizer isso e dizer que se você tem algum tipo dessas tendências, eu orientaria não ler um livro como esse. Não é um livro, acredito, que interessante para leitura, porque o suicídio aqui, apesar dele ser trágico, ele trazer a ideia de tragédia como no mundo grego, ele ainda me parece, o suicídio ele é tratado aqui de uma forma ainda romântica e até com uma beleza na literatura, na descrição que é fascinante. Então eu diria para você que tem pensamentos suicidas ou qualquer coisa do tipo, algo relacionado a isso, não leia esse livro. Não leia esse livro. É um conselho que eu diria. Se eu fosse uma pessoa que tivesse tais pensamentos, eu não leria esse tipo de literatura. Eu leria coisas que me levariam a outras conclusões e não as conclusões nas quais já ficam martelando na minha cabeça. Dada essa ressalva, porque eu ainda acredito que seja importante fazer esse tipo de comentário, eu acho que nós precisamos observar algumas coisas dentro desse livro. Até hoje esse livro, ele é... algumas curiosidades, antes da gente começar. Até hoje esse livro, ele é proibido em alguns países. Eu não sei se a informação que eu tive, é correta ou não, mas parece que um dos países em que esse livro ainda é muito rejeitado é o Canadá. Eu não sei se foi ou se ainda é. Mas esse livro, ele foi em vários lugares do mundo, apesar dele ter ficado conhecido, ele foi proibido justamente por conta dessa questão dele estimular uma série de assassinatos iguais àqueles que aconteceram aqui. Até hoje a gente diz sobre o efeito veter dentro da publicidade. O que que é o efeito veter dentro da publicidade? Você pode ver que muitas pessoas podem tentar se suicidar todos os dias, mas os casos eles não são divulgados, os casos eles não são passados pra frente. A mídia muitas vezes abafa esses casos por conta que há uma tendência na publicidade ao publicidade ao publicar esse tipo de situação em ocorrer uma grande quantidade de casos dessa mesma maneira. Então o efeito veter é quando acontece um negócio repetidamente. Quando alguma, vamos dizer assim, um surto, entre aspas, de suicídios ocorrem de maneiras iguais, as pessoas passam pelo mesmo processo. Então o efeito veter dentro da publicidade é esse, é esse, vem desse, vem desse livro aqui. Então, passando essa curiosidade, eu gostaria de fazer algumas observações. Primeira observação em relação aos sofrimentos do jovem veter. A primeira observação é que ele é um cara aparentemente muito egoísta. Ele é um cara muito egoísta porque ele está passando, ele sempre fala dele mesmo. Ele poucas vezes questiona o seu amigo sobre alguma questão, sobre a vida dele, sobre a existência dele. Não. Ele quer falar sobre a sua amante. Ele quer falar sobre o seu amor. Ele quer falar sobre a sua paixão. Ele quer falar sobre tudo aquilo que passa dentro de si. E é interessante esse conceito de si porque agora, com a onda mais pós-moderna, até o Foucault tem essa ideia da escrita de si. Isso desde a Grécia a gente já tinha, mas traz essa ideia da escrita de si. Como que a gente escreve de nós mesmos. E isso é interessante se nós formos parar para observar. Mas ele, a todo instante, ele está escrevendo sobre si. Ele está falando dele mesmo, sobre o romance, o amante, sobre a paixão calorosa. A segunda observação que eu gostaria de fazer é que ele é um romântico. E por ele ser um romântico, coisas habituais do seu dia a dia elas tomam um significado diferenciado. Então tem o papel da criança ali, que ele tem muito apego com as crianças. Tem o papel da natureza. A natureza, ela aparece de uma maneira toda romantizada, como algo que faz sentido, como algo que faz parte da existência humana. E a existência humana está na natureza. Ela aparece sempre com esse olhar mais romantizado. Mas o fato desses fatos cotidianos acontecerem de uma maneira diferente me chamou muita atenção. Por exemplo, tem um caso dentro desse livro, onde ele pede para que uma pessoa qualquer, um mordomo, vamos dizer assim, vá até o lugar onde a sua amada, que no livro chama Lott, a Charlotte, ele pede para que esse cara vá até lá e pede para ela entregar algo para ele. E esse rapaz pega algo e vai entregar para ele. E ele fala que ao ver esse mordomo voltando da casa daquela mulher, da sua amada, da pessoa que ele amava, ele não conseguia parar de fitar os olhos nos olhos dele, não conseguia parar de olhar para ele, só de imaginar que a sua amada havia fitado os olhos desse mordom. Então, as coisas tomam uma dimensão muito grande dentro da visão desse personagem. Isso me chamou muito, muito atenção mesmo. A terceira coisa que eu gostaria de falar, para a gente ser bem breve, é que o papel da mulher, a mulher ela toma um papel muito importante, tanto é que ela determina a existência dele e ele decide morrer porque ele não vai conseguir viver sem o amor daquela mulher. Porque a mulher, ela aparece dentro desse cenário com um papel muito importante, como alguém, como alguém que está no enredo da vida social e humana. Uma quarta observação que eu gostaria de fazer é que é muito interessante que a Charlotte, ela não é também apresentada como a própria Charlotte, mas ela é apresentada como a idealização que Wetter tem em sua mente a respeito de quem é a Charlotte. Então, isso é muito interessante porque ele a todo instante está idealizando ela, idealiza aquela mulher, a sua amada, a sua querida. E eu achei isso de uma importância. relevante dentro do texto. Mas a quinta e última observação que eu gostaria de fazer para encerrar esse breve vídeo é a observação de que existe um outro personagem que é o marido da Charlotte, a quem ela foi prometida e aquele com quem ela se casou, que é o Albert, que de início era amigo do Wetter, mas depois os dois se distanciam, percebendo, criando uma barreira entre eles. E a Charlotte fica no pivô de toda essa história entre a lei e a paixão. Mas a questão que me chamou a atenção é que são dois polos e o Wetter, ele está falando para a gente, ele está demonstrando para a gente um paradoxo, ele está criticando alguma coisa. E o que ele está criticando? Wetter e Albert representam dois mundos ou duas maneiras de pensar completamente diferente. Wetter é racional, sistemático, frio, calculista. Wetter é a representação do homem dominado completamente pela sua razão. Ele é o retrato e a idealização iluminista de um homem em progresso e em ascensão, quando a razão se sobrepõe na vida do homem e dita suas regras e a sua maneira de viver. Por outro lado, Wetter, ele é o oposto disso, porque Wetter é paixão. Wetter é um ser humano passional, emotivo. É um ser humano que é permeado de sentimentos. Wetter, ele é um ser humano sensível. Ele é um ser humano onde os sentimentos falam muito e vivem muito dentro dele. Então, nós temos dois polos aí e o Wetter está fazendo a sua crítica à idealização iluminista de mundo, dizendo que o homem não é só razão, que o homem não deve ser só razão, porque o homem também é sentimento, paixão, passional. O homem também é essa pulsão emotiva e não só racionalidade fria e calculista. Ele faz essa crítica e isso eu acredito que seja de uma importância relevante para a gente. Antes de eu terminar, eu gostaria de ler então algumas passagens das quais eu marquei aqui, que eu achei muito importante, por sinal. No final, ele começa a mandar um monte de carta falando a respeito do que ele pensava fazer. E a história se finda dessa maneira mesmo. Lá no final do livro, você encontra o beijo romântico entre Wetter e a Charlotte. Ele se distancia dela, ela também se distancia dele. Ele pede para que o seu mordomo busque a arma na casa dela e a arma vem direto da mão dela para ele, porque ele disse que iria sair, iria espalhecer a cabeça, iria viajar e precisava de uma arma para se defender, para proteção. Então, a Charlotte entrega a arma para o mordomo. O mordomo chega até ele e entrega a arma para ele. Então, a arma vem direto da sua amada, quem o mata, o instrumento que viabiliza a sua morte é, de alguma forma, a sua amada, que entrega a arma na mão do mordomo, indiretamente, tudo isso que eu disse, e ele se mata com um tiro em cima do olho direito. Ele agoniza ali e vai até a morte, morrendo. Então, se você não gosta de spoiler, você não deveria ter aberto esse vídeo. Mas, de qualquer forma, é basicamente isso que acontece. Eu acho que a questão, a história em si, ela é legal, mas o interessante é o desenrolar da história, o saborear as palavras. Eu tenho uma crítica a fazer o livro, eu achei ele muito maçante, muito cansativo. Eu achei que ele bate muito em cima da tecla, ele romantiza demais, ele, todo instante, ele vai falando a mesma coisa, a mesma coisa. Então, são páginas de declarações de amor, a todo instante. É legal, o livro é super importante, da época e tudo, pela época que ele foi escrito, o que ele representa, sem dúvida alguma. É um livro legal, interessante. Se eu pudesse dizer para vocês, nós devemos ler esse livro, você deveria ler esse livro, mas ele não é tão legal assim, não é um livro tão saboroso. Daí, então, eu vou ler algumas poucas passagens. Ele fala assim, lembre-se de mim e de quantas vezes andei por este vale. Lance em seguida um olhar ao cemitério, a meu túmulo. Veja como o vento inclina, relva alta, sob os últimos raios do sol, que no horizonte se esconde. Então, ele vai romantizando todo o processo de morte dele. Depois, também, o livro é tomado por um comentarista. E o comentarista vai relatando o que o Wetter estava sentindo, com base nas cartas, logicamente, que ele havia escrito e deixado. Então, o comentarista vai comentando trechos e colocando partes das cartas. Outro trecho, né? Aí, ele escreve uma carta e me diz, Já vi muita gente morrer, mas o ser humano é tão limitado que não tem a menor ideia sobre o começo e o fim da existência. Então, eu, particularmente, posso dizer para vocês que eu achei esse livro muito interessante. Acho que essa frase é uma frase que resume bem esse livro. O livro fala sobre a morte, ele fala sobre o suicídio, ele fala sobre o amor, ele fala sobre o homem, ele fala sobre as mazelas humanas, sobre os sentimentos humanos, ele fala sobre as paixões humanas, ele fala sobre a ilimitação do nosso desejo, o quanto a gente pode desejar uma coisa, o quanto essa coisa, esse objeto desejado pode nos conduzir a ações, nos conduzir a lugares aos quais nós, muitas vezes, nem gostaríamos de ir, ou muitas vezes gostaríamos de ir. Mas o quanto nós, enquanto seres humanos, temos mazelas, questões, nós temos paradoxos, temos coisas más resolvidas dentro de nós, nós temos dificuldades a serem relacionadas, a nossa vida social, a nossa vida no mundo, de alguma forma, ela aparenta ser desse jeito, toda conturbada, ela nos dá menos do que a gente queria, nós temos menos do que a gente esperava, nós somos menos do que a gente esperava, né? Muitas vezes aquilo que nós gostaríamos de ter, nós não temos. Então, nós vamos vendo o mundo, como acontece com o Véter, ela fala para ele, você encontrará alguém melhor do que eu, você encontrará alguém que vai saciar a sua paixão, que vai saciar todo esse amor que você tem, mas ele não vai encontrar, porque a Charlotte não é alguém que existe, a Charlotte é a idealização, é a expressão maior do que Véter tem dentro dele. Charlotte é a expressão maior, ela é a materialização do desejo veteriano, de paixão, de passionalidade, de sentimento aflorados pela pele. Então, eu acho muito interessante, eu particularmente gostei bastante desse livro. Espero que vocês tenham gostado, então, desse pequeno e breve comentário. Até o próximo Pinceladas do Saber. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clique no sininho para receber as nossas atualizações, dê um joinha se você gostou, dê um dislike se você não gostou e ok, é isso aí. Até o próximo Pinceladas do Saber. Gente, é hora de dar. Tchau!